Textura rústica arriscada. Seguem aqui três opções para você utilizar essa textura que é a mais utilizada por todos os profissionais de pintura. Aplique uma demô de tinta na mesma cor escolhida para a textura. Assim, as ranhuras não aparecem a cor anterior à aplicação. Após a secagem dessa demô de tinta, com uma desempenadeira metálica, espalhe a textura uniformemente na espessura correta, que é quando começam a aparecer as pedrinhas maiores. Assim você consegue um melhor acabamento. Inicie um movimento com uma desempenadeira plástica, para começar a finalização com o efeito desejado, que pode ser na vertical, nas duas direções, em cruz, ou em movimentos circulares. Super dica! Aplique em áreas que você consiga finalizar no mesmo dia, evitando emendas, ou trabalhe com parceiro de profissão, que te ajude a finalizar no mesmo dia, garantindo um excelente acabamento. As nossas texturas podem ser tingidas no nosso sistema tintométrico, com uma grande diversidade de cores para você escolher. Comenta nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Temos muito mais dicas para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri